Com a perna esquerda, voltou a bola para o Willian. Willian marcada pelo Bruno Mello, faz o cruzamento, bola fechada, Mário, gol! Gol! De Ailon para o Inter! O cruzamento perfeito de Willian! Ele vai aparecendo bastante sempre com a bola alçada. Ailon, que há muito tempo não jogava por lesão. Volta o time, volta para afastar a Inhaca, mas faz o fim de agosto com um gol e com vitória na estreia da Copa do Brasil. Ailon, o nome do gol, Zé Alberto! E volta para fazer o que centroavante tem que fazer. Ailon dentro da pequena área de Peixinho, depois de uma jogada espetacular. Uma combinação onde esteve o Seixas e onde esteve principalmente o Willian. O lateral foi quase a linha de fundo e o cruzamento foi muito forte. Daqueles que procuram arremate dentro da área. Meia altura, foi ali que chegou Ailon, de cabeça, na pequena área. Botou para dentro, se ajoelhou, agradeceu. Foi cumprimentar e agradecer o Willian. O Inter está fazendo 1 a 0. Esse lance tem três atos. O primeiro, Seixas. Está se mexendo por tudo que é lado, puxando a marcação. Agora foi lá para o lado direito, depois de aparecer pelo lado esquerdo. Combinou com o Willian. E o Willian usou de uma coisa que ele faz muito bem. A bola, o toque, o cruzamento. Meteu no primeiro pau. Ali, quase entrada da área pequena. E o centroavante foi o grande artista. Se antecipou um Peixinho, 1 a 0. E depois de 14 partidas, o Internacional vai voltando a vencer em sua temporada. Foi o nono gol de Ailon pelo Internacional em 2016. O primeiro gol do Inter na Copa do Brasil. Agora, na próxima partida, no dia 22 de setembro, no Castelão, o Internacional joga por qualquer empate para classificar-se às quartas de final. Dourado, boa bola para o Valdívia. Jogou para o meio da área, na direção agora do Ailon. Cobrou, sobrou para o Serras. Bateu, desviado. Deu rebote o goleiro. Vai Nico Lopes. Gol! Gol do Internacional! Nico Lopes! O dentuço desencanta no Berarrio! Tocando para o fundo da rede do rebote do goleiro Ricardo Berna. Foi uma pressão do Inter. De chute para cá, chute para lá. O dentuço pegou a sobra em condição legal. Tocou para o fundo da rede do Fortaleza. O fim de agosto. O fim do mês do cachorro louco. Vai marcando o fim do jejum de vitórias do Inter. 2 a 0 para cima do Fortaleza. Nico Lopes desencanta, Zé Alberto. E desencanta no gol da insistência colorada. Porque a bola cruzada na área achou o rebote para o Serras. Na frente da área. Ele chutou muito forte. Houve um desvio antes de chegar o goleiro Ricardo Berna. Que fez grande defesa. Soltou para frente. A defesa do Fortaleza resolveu reclamar de um impedimento que haveria. Caiu no Nico Lopes que deu um giro. Botou para dentro. E tudo que a torcida colorada queria está acontecendo. Primeiro, o Inter ganhando. O Nico Lopes no time. Mais do que isso, fazendo o gol que tem que ser feito pelos atacantes. Inter 2 a 0. Nico Lopes. Antes de eu falar, eu vou passar a palavra ao Jory. Porque eu na hora fiquei com a impressão de impedimento. Vendo o lance aqui. Olha, voltei atrás. Jory. É um lance que a gente tem que valorizar o trabalho do Sidmar do Santos Müller. Que é o assistente. O Valdívia tinha posição de impedimento. Mas no momento do chute, a bola tem o rebote do goleiro. E o Valdívia levanta os braços saindo da jogada. E o Nico Lopes, que no momento do chute tinha condição legal. É quem pega a sobra para fazer o gol. Acerto do assistente e principalmente, Guerrinha. Atenção do Valdívia para perceber a posição irregular dele. Bom, se no primeiro gol teve três hábios. Agora teve dois. O primeiro do Serras, uma pancada. Pegou muito bem na bola. Obrigou o Berna a fazer uma defesa parcial. Inteligência do Nico Lopes, que não perdeu tempo. Chegou na bola. Deu um tapa se virando com o corpo. Fez dois a zero. E olha, a cobra está morta. Se vai ficar assim, eu não sei. Pode até, se o Inter não tirar o pé, Bertoncelo, liquidar essa fatura já no jogo, no jogo da ida e transformar o jogo da volta num mero amistoso. E depois de cinco jogos, Nicolás Federico Lopes. O Nico Lopes marcou seu primeiro gol com a camisa do Internacional. A vantagem está ampliada para o próximo dia 22 de setembro, no Castelão, em Fortaleza. O Inter pode perder por até um gol, que mesmo assim classifica. O Internacional, pronto já hoje, levantamento na área, tentou Hernando de cabeça no travessão, voltou para o Ailon, gol! Gol! Do Internacional, Ailon! Já é goleada, e o confronto está indo para o espaço, 3 a 0, Felipe Gamba! Ailon, Ailon, Ailon pedindo passagem como titular do Internacional. Ele é goleador, Celso Rote. Ele está sendo decisivo no jogo de hoje. Cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Serras, Hernando, no cabeceio, a bola explodiu no travessão. E no rebote, o oportunista Ailon meteu para o fundo do gol, Inter 3, Fortaleza 0, Guerrinha. Escanteio batido pelo Serras, bem batido, o Hernando ganhou na cabeça, acertou o travessão, e aí entra aquele negócio que quando a fase é boa, o jogador está sempre no lugar certo, na hora certa. O Ailon estava no lugar certo, na hora certa, e não deu chance. Quando ela chegou nele, ele meteu o pé, e o Ricardo Berna só viu ela deixar a rede, 3 a 0, o confronto está liquidado. E pode ir um pouquinho mais, até se o Inter não tirar o pé do acelerador. E Ailon já é o vice-artilheiro do Inter na temporada, ao lado de Vitinho. Foi seu décimo gol em 2016. A vantagem mais ampliada ainda. O Internacional, no próximo dia 22 de setembro, no Castelão, pode perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim consegue a sua classificação, às quartas de final da Copa do Brasil. Pronto já hoje.